Música O CFC Zil Koski se sagrou mais uma vez uma vez campeão da Copa União de Futsal no último domingo. Em uma disputa emocionante e de muita aflição para os torcedores, o CFC bateu o Mercado Central em 4 a 1. E na disputa pelo terceiro lugar, o Teiches venceu o time da Nor-Sul por 5 a 2. O campeonato, com 5 rodadas, teve como goleador o atleta William, do Mercado Central, com 8 gols. O melhor goleiro do campeonato foi Jerônimo, do time do Teiches. E o atleta destaque foi Maicon, do CFC Zil Koski. Alex, fizeram uma grande campanha chegaram com mérito nessa grande final, mas não conseguiram superar o CFC. O que que faltou essa noite aí? Ah, eu acho que em um certo ponto da partida faltou um pouco mais de calma, a gente estava jogando bem no começo da partida. E eles são um time experiente de campeonato, nós temos menos experiência que eles, acho que faltou um pouco de calma mesmo. Estamos aqui com o treinador do CFC, Guilherme, mais um caneco aí, Guilherme. Explica pra nós a campanha aí, mais esse caneco aí, mais campeão de mais uma competição aí. Ah, a gente montou esse time, já é base do ano passado, a gente vem jogando, vem se entrosando mais, entra um, sai outro, e a campanha nós formos e fico, né? Esse ano a gente jogou bem essa Copa União, e todo o mérito é pro time, né? O time correu, sempre quando saiu perdendo, buscou o resultado, e hoje foi um jogo difícil, apesar do placar, mas jogamos bem hoje. Foi merecido. Grande goleador da competição, William, lembra de cabeça quantos gols marcou na competição? Não sei muito bem, eu acho que entre sete ou oito, não lembro. Oito? Oito gols? É. O que que faltou e que não conseguiram levantar esse caneco, William? Não, o nosso erro foi no início ali, a gente podia ter iniciado abrindo o placar, aí eu acho talvez que poderia ter sido diferente a partida, aí acabamos não fazendo gol e tomamos aí, né? E aquele lance ali, a expulsão do Adriel, acabou prejudicando a tua equipe? De certa forma, sim, ele na naquele lado, lá do da quadra, ele é um dos melhores, um dos pontos fortes nossos, que a gente vinha, deu tudo certo ali, se encaixou perfeitamente do time, e aí veio a ser expulso, acabou prejudicando um pouco, sim. Estamos aqui com o Maicon, grande destaque do CFC, e aí Maicon, campeão e essa grande vitória aí. Ah, eu só tenho a agradecer, né cara? Eu tô a jogo, a jogo a seis, a seis copas, que só não fiz uma final, aí eu fiz mais uma, putz, aí campeão, então só tenho a agradecer ao time. Se tu fosse escolhido o craque da competição aí, ficaria feliz com a, com essa escolha ou não? Olha, eu venho jogando, jogando e nunca ganho, né cara? Se vier, méritos pra mim, eu acho, então... Vou te dar uma notícia, primeira mão, tu foi o escolhido aí, parabéns. Ah, só tem a agradecer mesmo, meu primeiro, graças a Deus eu ganhei um. Valeu, parabéns. Valeu, valeu.